Música Começou nessa segunda-feira em Porto Alegre a oitava edição do Rali da Pecuária. A iniciativa se trata de uma expedição técnica privada que passa pelas principais regiões pecuárias do país em 11 diferentes estados e realiza, nos municípios visitados, oficinas e encontros com produtores, pecuaristas e técnicos da área. A primeira equipe saiu da capital e chegou hoje em Pelotas. Até domingo, serão visitadas as cidades de Dom Pedrito, Uruguaiana, São Borja e Passo Fundo. A última equipe do Rali inicia seu trajeto em 26 de agosto em Rondônia e termina em Rio Branco, no Acre. Música Em 2005 ele fez um curso rápido na Rússia. Em 2008 ele foi morar em definitivo e ficou até 2011. Para você entender um pouco melhor essa história, a gente vai conversar agora com o Paulo Michailov, conhecido aqui na academia como Paulinho, que vai explicar para a gente como que um cara recém-formado na UPF em 2005, dali a pouco, está estudando na Rússia. Na verdade tudo começou em 2005. Eu fiquei sabendo que um professor tinha feito mestrado na Rússia. Eu digo, vou para a Elixir fazer esse curso, eu quero conhecer esse cara. Ele estava montando um grupo para fazer uma extensão universitária em Moscou. Então eu tive que me virar, peguei dinheiro emprestado. Daí eu consegui juntar o dinheiro, parcelei passagem e fui para lá em 2005. Então eu fazia essa extensão universitária. Para você poder começar o mestrado, você tem que aprender o russo, porque é tudo em russo. Não existe inglês, muito menos português. Então você faz esse curso preparatório no russo, daí você tem que pegar proficiência em russo, então nove meses, dez meses. E aí você começa a fazer o mestrado. Para a gente encerrar aqui, o que você está pensando para ti daqui para frente agora? Daqui a pouco o seu doutorado termina, vai validar ele no Brasil também. E aí você pensa fazer o quê? Eu penso em acabar o doutorado, validar aqui no Brasil e continuar. Não sei se necessariamente continuar em passo fundo, ir para uma cidade maior, que talvez tenha mais oportunidades. Talvez eu consiga dar uma assistência para algum clube, uma faculdade maior, enfim, alguma coisa mais nessa área. Mas voltar para a Rússia, eu acho que para morar, com certeza, não teria possibilidade.